Regra número um na minha família. Honre os seus pais. Eles são os seres supremos que te deram a vida. Que suaram e se sacrificaram tanto pra pôr um teto sobre a sua cabeça. Comida no seu prato. Uma quantidade épica de comida. O mínimo que pode fazer pra retribuir é... Todas as coisas que eles pedirem. Claro que algumas pessoas dizem... Toma cuidado. Honrar os seus pais parece ótimo. Mas se levar isso a sério demais... Bom, pode acabar não honrando a si mesmo.